Olá, tudo bom? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa quinta sessão, nossa quinta aula, a parte 2, a segunda parte, e vamos aí observar que há algumas obras que realmente estão muito inseridas na crítica institucional, no sentido próprio daquilo que o Pierre Bourdieu dizia. Então, vamos observar nessa questão de mundo, como essa questão de mundo se costura junto com a noção de instituição, institucionalidade, etnologia, museologia, arquivamento do passado, porque essa relação de mundo é uma relação histórica com o mundo. Então, ela é uma espécie de passado sempre em disputa, que é aquilo que o Andreas Hussein, da Universidade de Colômbia, de Nova Iorque, vai sempre dizer, o passado está sempre em disputa. E eu começo com ele, ele fala de uma espécie de uma justificativa de estar sempre entre o passado e o futuro. Bom, ele fala de tais contextos, que esses tais contextos do passado tornam-se uma espécie de metáfora confortável do estar entre, to be in between, como ele mostra. Ele sugere um engano de que as relações culturais se dariam de maneira estavelmente nacionais. entre todos aqueles que agora podem habitar a zona do estar entre as sociedades coexistentes, a coexistencialidade e cotemporalidade de várias, de outras sociedades, assim o discurso é precipitado dessa onda global, porque esse passado vai estar em disputa, essa coexistencialidade vai estar de um lado ou de outro, tentando ser aqui ou ali hegemônica. Assim, o discurso precipitado da onda global, que supostamente atravessaria todas as culturas de uma maneira homogênea, seria inadequado, como o Hussein denota. Tem vários discursos do Hussein, inclusive na Universidade de Buenos Aires, uma entrevista com ele, que está à disposição na internet. Já que esse discurso, o discurso, o Hussein está mostrando que esse discurso é contrário às orientações do próprio capital, que é, na verdade, hegemônico e concentrador. As ondas globais, de modo algum, são idênticas. Ao contrário, elas ocorrem de maneira assimétrica. Além disso, esta hoje se apoia em nossa experiência, atual, como bons conhecedores das experiências de crise dos últimos tempos. Enquanto metáfora cultural, como o Hussein mostra, o conceito de onda global pressupõe a superação de toda a diferença, através da tecnologia da comunicação disponível a tudo e a todos. Isso é de forma indiferenciada, e isso acontece de forma indiferenciada. Muito promissores, no contexto dessa nova tecnologia, são conceitos como os de tradução e apropriação, pelas quais são trazidas as especificidades envolvidas em cada contexto. Ou seja, se traduz uma cultura, se apropria-se de coisas, e o contexto vai tomando uma fantasiosa aparência de quase que janelas de um programa de Windows. E elas são apresentadas num cálculo que não ignora que, em tais processos, tanto os materiais utilizados quanto os contextos traduzidos ou apropriados, não permanecem mutáveis. Enquanto o Hussein se dedica à investigação de tais relações de tradução e apropriação, a arte do presente coloca-se tanto em oposição à representação essencialista das culturas fechadas, quanto em relação à cultura globalizada. Então, esse é o fronte duplo das relações. Por um lado, ir contra as culturas essencialistas fechadas, metafísicas, universalistas, e, do outro lado, a cultura globalizada, massificada, apropriada e traduzida. Então, enquanto o Hussein se dedica à investigação de tais relações de tradução e apropriação, a arte do presente, como essa aqui, Trin, T-R-I-N-H, T-Maiúsculo, ponto, M-I-N-H, traço, H-A, e René Green, também uma mulher africana e uma mulher, ambas mulheres, e uma mulher asiática, vocês observem, então, dêem uma olhada na internet, do que consiste o trabalho dessas duas pessoas. Vocês vão ver aí também na terminologia dos artistas que a gente vai utilizando, como investigá-los. Então, enquanto o Hussein se dedica à investigação de tais relações de tradução e apropriação, a arte do presente coloca-se tanto em oposição à representação essencialista das culturas fechadas, quanto em relação à cultura globalizada. Seu projeto é, então, menos uma tradução entre as culturas que uma cultura da tradução, que, de maneira dinâmica e aberta, pensa no futuro do universalismo moderno, não mais centrado no Ocidente. A isso corresponde uma prática de arte que recusa a tentação de se oferecer como outro do discurso da arte ocidental. Ao invés disso, trata-se de produzir situações que resistem a todo olhar inocente. Assim, se a história e o presente das projeções ocidentais sobre o outro tornam-se os próprios objetos de discussão, obras de artistas como Trinh, Tê, Minhai e René Grimm tratam frequentemente de fantasias sexualizadas, aqui no caso de uma documentação da Trinh Minha, uma cineasta, e marcadas pela observação do sujeito ocidental como outro no sentido da constituição de si mesmo. Os trabalhos de artistas da segunda geração da crítica institucional reconhecem o contexto da pura estética que os exploraram e o outro excluído que elas sustentaram. Assim, não se deveria, então, admirar que esta crítica institucional sobre os museus de arte moderna penetrasse também na política de exposições desenvolvidas por cada um destes. Assim, as coleções etnológicas e cobram o outro lado das representações do moderno ocidental. Então, elas fazem um contraponto, as coleções etnológicas e o moderno ocidental. Ou seja, aquilo que é primitivo e cultivado, essa relação das instituições modernas ocidentais. Tematicamente, tornam-se tratadas não apenas o contexto da arte moderna e da arte mundial, mas também a semântica da política de exposições com que a história ocidental e colonial cobre os objetos expostos. Então, aí vocês veem, por exemplo, essa já é uma obra da René Green. E vocês veem essa tapeçaria, esse requinte rococó barroco que ela faz. E, na verdade, esses estampados são feitos por ela mesma e representam essas cenas do período colonial, da escravidão, das torturas, dessa forma fraternal de cuidar das páginas, desse patriarcalismo, os missionarismos, as atitudes missionárias, as atitudes de retirada, de identificação, de eliminação da identidade das outras culturas, através de uma imposição do trabalho escravo. Então, é isso mais ou menos que está em jogo nesse pessoal aí da crítica institucional, e que estão pensando aí o global e a ideia de mundo. Mais uma obra aí da René Green, é uma instalação com vídeos, fazendo experimentos, que sempre retomam esse período pós-colonial e pós-colonial. Aqui é uma obra muito importante, de Fred Wilson, que ficou muito famosa em 1991. E eu gostaria de falar sobre ela da seguinte forma. Ali é uma máscara bangue, uma máscara africana, provavelmente bangue, que está na frente da máscara do Picasso, simplesmente para dar essa ideia da reapropriação, da transapropriação, da apropriação transgressiva. Então, é isso. A obra Guarded View, de Fred Wilson, de 1991, já mencionada em aulas anteriores, apresenta a inclusão dos dois contextos, o da crítica da instituição moderna e etnológica. Ele realiza, em 1992, uma intervenção na Historical Society in Maryland, Baltimore. Seu trabalho, Mining the Museum, em relação à política das coleções da história colonial, situa-se como uma meta-obra lacônica, o seu metalwork, que ele chama, com o título vitrine, em que, ao lado de ridículos quadros de prata ou prataria de rococó ou barrocas, são mostradas na instituição, na coleção permanente, ele coloca algumas algemas para pés destinadas aos escravos, que faziam correntes, algemas que fazem parte do arquivo da instituição, e que, até aquele momento, encontravam-se distantes dos olhos do público. Uma coisa assim não se mostra com todo prazer. Bom, atualmente, instituições como o Museu de Arte Mundial de Frankfurt, ou o Museu do Quai Branly, em Paris, convidam artistas, pelo contrário, isso é bem-vindo. Isso é o Guarded View, do Fred Wilson, que são guardas de museus, como a gente já mais ou menos explicou, em pele escura, representando que os museus também repetem esse hábito colonial. E, assim, os museus hoje se sentem felizes em tratar da história colonial, mesmo nesses arquivos que conservam esses objetos. Isso faz com que o público tenha determinada... chama atenção para um determinado público, que, então, começa a perceber o arquivo, a existência do arquivo, e querer trabalhar com ele. Então, isso é um chamariz, até. Paradoxalmente, é possibilitando a sua existência. E é isso que acontece. O paradoxo está aí. De outro modo, dever-se-ia, neste contexto, observar essa ação artística, não apenas como uma forma de corrupção da crítica através das instituições, mas também de compreendê-las como uma chance para a renovação autocrítica das instituições. Então, como potencial, talvez, também positivo. Aí, então, o metalwork, trabalhos de metal do Fred Wilson, muito importante. Ou coisas desse tipo, que está aí, colocação de uma espécie de lugar para castigo dos escravos, e as cadeiras de época voltadas a essa espécie de crucifixo, de crucificação, de vitimação, de sacrifício, etc. Então, é com isso, com essa revisão, com essa redeterminação do histórico do passado, apropriação das coisas do passado, que o Fred Wilson está procurando fazer, constituir a sua arte. Então, está aí embaixo, Combinê Marketing, onde ele vai tratar de um período. Olha aí. Beleza? Também tem que se observar, de uma maneira muito precisa, a função da arte nesse contexto. Ou seja, a forma de sua relação com a política de exposições. Trata-se de um criticismo superficial, que se permite justificar por um discurso de legitimação. Seria, então, isso? Isso é um criticismo superficial, que, na verdade, quer chegar e expor e propor exposições. Trata-se de uma discussão pós-colonial, com o ônus da culpa, da herança associada às coleções, que, não podendo se limitar à esfera da reflexão estética, adquire um potencial crítico institucional prático. É isso que trata esse tipo de arte. São questões que nós temos que refletir. Está ok? Estou lançando aí para vocês. Sempre quando a gente é muito programático e muito politicamente engajado, às vezes os efeitos são exatamente o contrário. O artista se apropria do museu assim como o museu se apropria dele. Essa relação sempre é bilateral e ambígua. Então, abre-se um novo campo do pós-colonial e de crítica institucional, da crítica de arte e da arte muito bem informada. A crítica manteria, contudo, a especificidade do modo de operação estético no horizonte, pois aqui a crítica pós-colonial da essencialidade do moderno tem que novamente se articular artisticamente com as formas dos objetos. Então, trata-se da relação da aparência sensível. Novamente a aparência sensível colocada e galgada nesse tipo de arte também. Isso vale também para as obras de Fred Wilson, assim como para todas aquelas da crítica institucional, que primeiramente se desenrolam frente ao observador, que não se desvia nem se retira do momento reflexivo em que se inicia a compreensão do processo. As convenções da observação própria, propostas em cada base cultural e social pelas quais a percepção é influenciada, tornam-se objeto da reflexão associada às convenções dos módulos expositivos. A arte objetiva, assim, mais um processo experimental semântico e menos uma proposição linguística concreta. Um processo em que as condições das proposições se fundem com as imagens do mundo podendo ser tematizadas, mas de uma forma ou de outra desconexas. Essa é a Nalini Malani, que teve agora na documenta 13, há um tempo. E ela faz esses cilindros, esses cilindros giram e tem aí uma música mântrica também que acontece e dentro desses cilindros acontecem formas variadas. Desde, sei lá, desde Freud até Krishna, um sinal de, um ícone gráfico de computador ou uma mitologia indígena e assim ela vai colecionando uma série de visões, uma série de elementos, uma corrente pensante, são quatro cilindros, eu não sei por que exatamente o número quatro, talvez a perfeição, e que vão sendo projetados nas paredes de uma forma muito simples, são vídeos e câmeras colocados no centro desses cilindros que projetam aí na parede essas relações que vão temporalmente se descompassando e criando uma certa mistura de imagens. Isso vale de modo especial para as obras contemporâneas que, através de cada relação entre forma e conteúdo, se relaciona com a questão da interpretação pós-colonial do moderno. Mais um trabalho da Naline Malani. Então, alguns artistas que hoje transitam neste campo, como Naline Malani e William Candridge, o Candridge é um sul-africano, são criadores de palimpsestos da tradição do ocidental e do não-ocidental, numa combinação entre textos e imagens, estruturas complexas de referências que se colocam dentro de uma decifração imediata, sensível, na forma de uma pura vivência. Experiência estética significa aqui uma constituição da compreensão, da qual os repetidos reconhecimentos das tradições ocidentais, no sentido de algo como Bertolt Brecht, Antoine Artaud, Rainer Miller e Christian Wolff para Malani, ou como o dadaísmo de Belém, Max Beckmann e a vanguarda soviética para Candridge. Um desenrolar de confusões, impossível de ser esclarecido, está associado à tarefa de perspectiva do contexto dessa tradição, através das relações entre conteúdo e forma, para a indiana Malani ou o sul-africano Candridge, sem recorrer a processos hemenêuticos. Eles dirigem um jogo de referências como resultado verificáveis que induz até onde o trauma histórico é evocado ou o tipo de violência política está presente, contudo, não com a finalidade de tranquilizar os esforços de compreensão através de uma ilusão de esquecimento. As obras não transmitem nenhuma mensagem ou, pelo menos, elas não se afirmam através do confronto das categorias, assim como os mundos das vanguardas ocidentais e das tradições não ocidentais ordenam as relações e horizontes de suas experiências. Então, observem aí a obra do William Candridge, uma obra muito engajada, muito próxima dessa relação do colonial, do pós-colonial, um pouco história em quadrinhos, às vezes, cômicas. Então, em benefício do exercício de uma experiência de diferentes observadores, sobre diferentes condições socioculturais, situados de modos diferentes, habitando e referindo-se a mundos diferentes, as obras de Malani e Candridge logram uma sensibilização política eficiente. Elas vão ao público. Essas obras são aberturas, evidentemente, renovadas, não no sentido da ambição vanguardista, da superação da arte na vida, mas no sentido da indireta e mediática política do estético. Ela não se coloca apenas no trabalho de tradução do ético e do político, mas também na necessidade de confrontar os limites da nossa compreensão com as limitações das imagens do mundo. No caso das intervenções de Malani e Candridge, as quais retornaremos na próxima aula, torna-se inseparável a discussão do problema do tratamento com o presente, influente e efetivo do passado colonial. Esse passado colonial ainda é muito presente. No sentido do problema da tradução, trata-se mais de atualizar uma tarefa que da tentativa de resolvê-la. O passado não se torna algo presente, seguro de significação e por isso, ele é sempre essa perspectiva, está ali o olho do Candridge mostrando. O passado não se torna algo presente, seguro de significação e por isso não pode ser representado de forma fechada e evidente. O passado e aquilo que o Andreas Ruys vai falar do passado em disputa, o passado é agora um reflexo motor, psíquico e sobretudo genético de tudo, pois ele vive após o presente. Ele não conta apenas com as forças dos esquecimentos e dos recalques, mas também com aquilo ou do inconsciente, mas também com aquilo que se leu, interpretou, constituiu e contribuiu para conceituar o presente. este próprio vídeo que vocês verão já está condicionado pelo passado, mesmo a minha presença diante de vocês é também um passado. Talvez envelhecer abra a mesma possibilidade de ver o passado invadir o presente até sua completude. É isso. Então, isso está relacionado com a necessidade de uma certa teoria da presença, fenomenologia do passado. Então, bem, pessoal, é basicamente isso por hoje. Eu espero que eu tenha podido ser estado à altura de uma certa reflexão teórica sobre problemas tão delicados que a história do pós-colonial. Eu tentei apresentar isso de uma maneira muito esquemática e muito geral, traçando alguns exemplos. Esses temas possuem, no entanto, um contexto que vai além das problemáticas tratadas nessa aula. Então, é isso que eu gostaria de falar. E assim, devem ser discutidas de uma forma específica em um outro momento também, em um outro curso talvez, mais específico. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Eu me desculpo por qualquer probleminha técnico e eu me despeço com o desejo de revê-los na próxima aula. Com licença, muito obrigado. É basicamente isso por hoje. Eu espero que eu tenha podido ser estado à altura de uma certa reflexão teórica sobre problemas tão delicados que é a história do pós-colonial. eu tentei apresentar isso de uma maneira muito esquemática e muito geral, traçando alguns exemplos. Esses temas possuem, no entanto, um contexto que vai além das problemáticas tratadas nessa aula. Então, é isso que eu gostaria de falar. E assim, devem ser discutidas de uma forma específica em um outro momento também, em um outro curso talvez, mais específico. eu agradeço muito pela atenção de vocês, eu me desculpo por qualquer probleminha técnico e eu me despeço com o desejo de revê-los na próxima aula. Com licença, muito obrigado. Obrigado.